Oi gente, Dedé, nós viemos aqui no açaí, deixa eu falar direito, mas é açaí agora, tudo é bom, vamos fazer aquela ceia agora, de ano novo, só que agora eu vou fazer com 100 reais, senão vai ficar tudo igual, vou tentar né, que nem arroz a gente já não vai mais comprar, tem paio pra fazer a lentilha, tem que comprar lentilha, né, então vou, vai economizar de qualquer jeito né, não vai nem sair 100 reais, então o que a gente tem em casa eu não vou comprar de novo, que é o restante que sobrou da ceia de Natal com 50 reais que vocês amaram, ainda bem que vocês gostaram, eu tô falando de máscara que a gente já tá aqui, eu vou entrar e a gente vai tentar fazer tudo o que precisa. Então vamos lá, ainda é cedo, são quase 9 horas, estou buscando remédio hoje, acordamos de madrugada e aí a gente veio aqui passar no açaí, no açaí, ai meu Deus, pra fazer a nossa ceia de ano novo, vamos tentar. Olha, já entramos, dá um oi aqui pro pessoal, Dedé, oi, falaram que você tá muito séria, não é, mas aquele dia tava com dor de cabeça, é, mas ela não me falou que ela tava com dor de cabeça, viu, ó, o olho abaixa, fica sério, é, chegamos daqui, vou pegar uma maionese, agora não vou lembrar quem me indicou, a Lisa caseira disse que é uma delícia, só que ela é mais cara, olha, ah, peraí, vou virar a câmera, peraí, ó, aquela Lisa comum já aumentou, tá 3,25, ai, peraí, e a caseira tá 5,50, como é até 100 reais e a gente já tem vários ingredientes em casa, vou pegar uma pra experimentar, vou pegar uma, né, 5,50, ó, ó, peguei uma de 482 ml, já vou mostrando aqui pra vocês, deixa eu contar o olho aqui, 8,79, 10,65 de canola, de soja, ó, de milho 9,19, girassol 8,75, 8,79, quanto tá o de soja, Dedé? Olha aí, tá quase o mesmo preço, não vale a pena, vale a pena comprar ou de milho ou de canola, ou de girassol, 7,59, coca-mar 7,19, leve 7,35, então falatório do... Vinagre, não? Precisa de vinagre, Dedé? Então vamos lá, vamos ver, olha que legal, molho de pizza, predileta, 1,29, baratinho, tarantela, 1,75, é de manjericão, o que mais? Molho 1,19, só tô mostrando pra vocês, mas não vou pegar, não. Farofa, Dedé, não precisa? Ah, não, eu vou fazer a farofinha outra. Ó, o que eu vou fazer é uma salada de batata com ovos, vou pegar o medalhão, vou mostrar pra vocês, é super barato, é o medalhão de ternil, né, Silvinha? Vou passar. O que mais? É, hoje nós não vamos comprar muita coisa, vou fazer a farofa que a gente já tem tudo lá em casa, mas vou deixar tudo aqui os preços pra vocês embaixo, do que a gente vai gastar, né, porque várias coisas já tem lá em casa, que nem sobrou azeitona, o que mais que sobrou, o arroz, o paio que eu não usei, sem comprar um pedacinho de bacon já dá pra comprar, depois eu mostro tudo. Tem um petisco aqui pros cachorrinhos, ó, 2,75. Esse daqui é pro dente, ó, específico, 6,30. A catita não come? Deixa eu ver o que mais que tem. Tem uma gata que tá comendo 3 por dia. 32,90. E mais? Não sei. Entra gato, 27,40. O que é, Dedé? Ah, a máscara, ó. 24,40. Nós compramos aqui, 24,40. 50 máscaras. É boa. Eu comprei. Ah, esse papel também, ó. Aquele que é... Pode lavar. 6,49 o rolo. Ó, vou pegar uma Schweppes. 6,09. Hoje, como a gente vai fazer de 100 reais, o Guaraná acho que tá o mesmo preço. Ai, não. Hoje não tem? Tem. Vamos ver. Mas acho que é 3,39. Mas eu vou pegar uma Schweppes. Ó, hoje já aumentou o leite moça. 6,05. Aquele dia eu paguei 4 e pouquinho. É quase o mesmo preço do Piracanjuba. Peguei 2 Piracanjuba. Pra gente fazer uma... Uma sobremesa. Tem que pegar um creme de leite? Pegar um, pelo menos. Pegar um. É, não sei que... Não sei que... Que eu vou fazer ainda. Deixa eu ver quanto tá. 2,75, ó. Ele tá lá que dá 2,65. E o Nestlé 3,35, não. Vou pegar um Piracanjuba, tá bom. Acho que um só, né? Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Ó, eu vou pegar um... Quantos, Dadão? Eu vou pegar um integral. Pra fazer creme Belga, essas coisas, é sempre melhor o integral. Porque da outra vez eu fiz sem ser integral. Ficou bem mole, né? O creme. Quanto é? Ah, 3,89. 3,89. Esse é pra mãe. 3,89. Semi desnatado. É o mesmo preço. Ó, o Fiesta. É Fiesta? É. 16,48 o quilo. Tem que ver quanto sai, né? Tem que ver quanto sai cada um. Deixa eu ver. Não, Dadão. Ainda sai caro. R$ 65,00. R$ 65,00. É? Nossa, mas... Ele baixou pra R$ 16,00. É. A moça tá falando que tava R$ 18,00. Hoje tá R$ 16,48. Tem o Fiesta R$ 22,98. E esse Mediterrâneo R$ 18,98. Nossa, mas tá muito caro. Eu não sei. Ó, o Ave Maravilha tá R$ 12,40. Mas sai R$ 40,38. Tem o Supreme? Supreme, a minha irmã tá dizendo que é R$ 13,98. Ó, a Aurora Blaster. Esse a gente não é muito fã, não. R$ 15,50. Sai mais de R$ 50,00. Eu tô Blaster e não. É. Ó, esse daqui é R$ 13,98. Mas é uma delícia. Será que dá pra levar um? Acho que o melhor é esperar mais é uma cena. Não. Mas eu tô falando por causa da ceia. Que eu vou fazer. Não é pro Ano Novo. É pra nossa ceia de Ano Novo antecipada. Pro Vutube. Ó. Deixa eu ver. O peru tá caro. R$ 18,48. R$ 17,98. E R$ 21,98. Vamos ver. Pera aí. Olha, eu vou levar um desse aqui. Que é filé mignon pra gente fazer no forno. Vou levar dois. E deixo o outro que está lá em casa que a gente já comprou. Eu comprei da outra vez, mas não pra nossa cesta. Vou levar dois. Vamos ver se tá bom. Parece que é bom, né? Ó, tá vendo? É carne suína. Filé mignon suí... Pera aí. Filé mignon suíno, medalhões. Deixa eu pegar aqui. Peguei dois desse aqui. É filé mignon suíno pra gente fazer na nossa ceia. Tá R$ 3,70, né? A gente vai pegar a lanja-feira pra elas. R$ 2,99. Ó, tá baratinho. O quilo. Vamos escolher. Temos aqui doze laranjas. Pra mames e pra dedé. E agora eu vou pegar um limão. Tá barato hoje. R$ 2,79. Esse daqui é um pouco pra... Ah, não. Só se for pra temperar o... O medalhão, né? Vamos pegar aqui. Tem alguns muito maduros. Outros mais... Mais verdinho, mais caro. A laranja ali também. Tá barato, mas... É difícil de escolher. Deixa eu ver. Três. Seis, sete, oito. Oito. É. Limãozinho é bom. Com água tônica é uma delícia. Pronto, tá bom. Pronto. Depois tem que pesar lá no caixa. Quer dizer, dá uma... Fecha aqui, ó. Ó, a batata aqui tá R$ 4,98. Vou pegar pra gente fazer nossa salada de... Com óculos. Só que as bonitas estão aqui embaixo. Aí você tira uma, vai cair todas, ó. Vou tirar daqui. Não, você segura pra mim, por favor. E eu vou tirando. Vamos escolher aqui, que não tá também, né? Não tá uma brastemp. Abre pra mim, Dedé, o saquinho. Deixa eu pegar aqui, vai, que não dá. Ó, pegamos dez batatas pra fazer a salada com ovos, né? Ovo já tem lá também, né? Aquele dia a gente gastou... Foi R$ 1,77 de ovos. Então, já vai usar o restante. Vamos lá ver os pacotão de legumes. É, vamos ver. Vamos ver se tem aqui. Tá tocando um monte de música aqui. Dois quilos de pimentão... Pimentões... R$ 8,49, ó. E tem mais coisas aqui, ó. E é tudo ótimo aqui. Deixa eu ver. A cenoura é R$ 10,40, também vem. É tudo dois quilos, esses pacotes, né? Tudo dois quilos, ó. R$ 10,40. A berinjela também é barato. A gente sempre leva essa berinjela. E ela é super selecionada. E a berinjela não tem preço. Mas a berinjela não tem preço. Tá. É que alterou tudo. É, né? Aumentou, será? Baixou. Abaixou, né? Olha lá, ela disse que abaixou, Dedé. Por quê? Ela vai ver a berinjela pra gente. Tá ótima. Só foi em preço porque baixou, aí eu tirei. Olha lá, que bom. A minha mãe... Ó, essa vagem. Ih, eu também não sei. Liga pra ela. R$ 6,49. Olha isso. R$ 6,49. Obrigada de novo. Ó, R$ 6,49, dois quilos de berinjela. Tá ótima essa berinjela, ó. Ótima. Essa daqui é bem pequenininha, Dedé. Ó, essa aqui. Vê aí. Gente, o pimentão, a berinjela, ela não é da ceia, tá? Da ceia, a maionese, a batata, que não vai usar tudo. Ah, o limão. Ah, o que mais? O leite condensado, um leite, que eu não sei ainda. O medalhão, que a gente nunca fez. Peguei uma cenoura R$ 10,40. Também pra nossa, pra nós, né? Mas não da ceia. Hoje tá vazio aqui. Tá, Silvinha? Tá. É, tá vazio porque é ceifinho. Que horas são? Fala aí. R$ 9,25. R$ 9,25. Então, depois eu falo com vocês, tá muito barulho aqui. Tá muita música. Aí eu mostro direito. Eu falo, coloco os preços aqui embaixo. Porque muita coisa a gente já tem em casa. Então, né? Vamos economizar. Vou fazer separado aqui. Eu vou pagar as suépes, o leite condensado, o creme de leite, a maionese, o leite. E os dois filets mignon e a batata e o limão. Vou fazer uma notinha pra ver quanto dá. Depois o restante tem tudo lá em casa. Não tem? Sobrou da alta cheia? De R$ 50,00. Né? Sobrou. Olha, fui buscar um bacon. Hoje tem pequenininho. R$ 5,98, mas é R$ 35,20 o quilo. Ó, mas tá bom. Pra gente fazer a lentilha. Esqueci. O pai já tem lá em casa. Vai, corri. Pronto, estamos saindo aqui. Ai, ó. De novo, eu super vermelha. Dedé. Já arranquei a máscara que eu tô... Tome de sufoca. Ai, é muito quente. Então, vamos tomar uma aguinha fresquinha agora. É. Então, deixa eu voltar a falar, né? Tava muito barulho lá dentro, muita música. Então, ficou meio complicado. Mas hoje foi bem mais rápido, né? Foi. Quanto tempo a gente demorou na fila? Uns 15, 20 minutos no máximo. Acho que nem é. Nem isso. Então, aí eu peguei a batata, que a gente vai dividir, que deu R$ 10,00, mas eu não vou usar tudo na nossa ceia, né? Tudo aquilo que eu peguei deu R$ 75,00. Só que eu vou tirar... Vai sobrar a batata, eu vou usar o limão, vou usar os dois filé mignon, filé mignon, né? É filé mignon. A maionese eu vou usar, vai sobrar ainda. E o que tem lá em casa, eu vou usar, que é o que eu falei, né? Da outra ceia. Corrigindo, é medalhão. Eu falei que é filé mignon, é medalhão. Não, mas é medalhão de filé mignon. É, nunca vi. A moça também disse que nunca viu. Ela foi conferir o preço, que deu errado. Estava R$ 13,70, saiu R$ 14,00. Não era muito, né? Mas se a gente não tem um real, vamos falar o que é certo. A gente não vai levar, né? Então, não é que vai fazer muita falta, mas tem que ser o correto. Então, depois eu listo pra vocês e mostro o tanto que a gente usou, porque tem ovos lá em casa da outra ceia, tem o arroz, que mais, Dedé, que eu falei? Ah, o paio que eu não usei, né? A Dedé só tá ouvindo, viu? Ela não tá nem olhando pra câmera, ó. Eu fico prestando atenção nos movimentos, né? Porque hoje em dia é muito perigoso, a gente tem que ficar... É que a gente tá parado aqui. Mas eu já vou embora, vou fazer a lista, vou deixar aqui, a Dedé vai me ajudar. E eu acho que não vai dar nem R$ 100,00. Porque como a gente gastou na outra R$ 53,00 e eu não usei tudo, então aqui também não vai dar R$ 100,00. Por isso que eu quis fazer diferenciado, tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal, né? Não pode esquecer. Quem se identifica, um beijo pros meninos e pras meninas. Até o próximo. Bom fim de semana. Bom fim de semana, hoje é sexta-feira. Ah, nós já saímos bem cedinho hoje. Acordamos bem cedo. Mas estamos firmes aqui. Tchau. Tchau.